Olá amigos do Toque de Vida Um homem certo dia viu surgir uma pequena abertura num casulo Sentou-se perto do local onde o casulo se apoiava e ficou a observar o que iria acontecer Como é que a lagarta conseguiria sair por um orifício tão pequeno? Mas logo lhe pareceu que ela havia parado de fazer qualquer progresso Como se tivesse feito todo o esforço possível e agora não conseguisse mais prosseguir Ele resolveu então ajudá-la Pegou uma tesoura e rompeu o restante do casulo A borboleta pôde sair com toda facilidade Mas seu corpo estava murcho Além disso era pequena e tinha as asas amassadas O homem continuou a observá-la porque esperava que a qualquer momento as asas dela se abrissem E se estendessem para serem capazes de suportar o corpo que iria se firmar ao tempo Nada aconteceu Na verdade a borboleta passou o restante da sua vida rastejando com um corpo murcho e asas encolhidas Nunca foi capaz de voar O que o homem em sua gentileza e vontade de ajudar não compreendia Era que o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta Para passar através da pequena abertura Era um modo pelo qual Deus fazia com que o fluido do corpo Daquele pequenino inseto Circulasse até as suas asas Para que ela ficasse pronta para voar assim Que se livrasse daquele invólucro Algumas vezes o esforço é justamente aquilo de que precisamos em nossa vida Se Deus nos permitisse passar através da existência Sem quaisquer obstáculos Ele nos condenaria a uma vida atrofiada Não iríamos ser tão fortes como poderíamos ter sido Nunca poderíamos alçar voo O esforço e quase que o sofrimento Eram necessários para o grande voo Por vezes em nossa vida também é assim Este foi o nosso toque de vida de hoje O que é o nosso toque de vida de hoje? Tchau! Obrigado.